Ronda, servidora, funções, aumentar ganhos financeiros, trazer dinheiro o mais rápido possível, abrir caminhos da riqueza. Mantra, re, redetu, roguinê. Banimentos, você sabia que você pode usar a Ronda para banir gastos excessivos? Utilize-a durante a lominguante, para você não gastar mais do que recebe, para começar a controlar as suas dívidas financeiras e o uso do cartão de crédito. Hobby, a Ronda adora estudar sobre economia, tendências financeiras e o mercado de trabalho. Alimento, a Ronda se alimenta principalmente do sistema capitalista. Ela alimenta-se também de velas amarelas, atenção e bolo de laranja. Ela adora a música Golden Lust. Ela trabalha muito bem com Speckless. Enquanto Speckless ajuda o Magista trazendo conhecimento, facilitando a caminhada mágica, a Ronda traz o conhecimento econômico. Ronda também abre os caminhos para os famosos Ken Indica. A Ronda tem a energia canalizada da música Golden Lust, dos Caotes. A energia dourada. Ela é muito para cima, às vezes até demais. Muito motivada, quer tudo para ontem. Fica te empurrando a ter alta produtividade e a gostar de trabalhar com listas. Nossa, faça uma lista com a Ronda e você provavelmente sentirá uma felicidade a mais. A Ronda gosta de aulas de Zouk. Ela é visionária e às vezes você não entende bem o que ela quer te passar. Então ofereça a ela um copo de água gelada para ela ir com calma nas ideias e se equilibrar. Faça o contrato num papel com o sigilo dela e guarde numa gaveta. Para quebrar o contrato, rasgue o contrato, o enterre ou queime. O número dela é o número 8. Curiosidade, a Ronda é casada com Lux. Como utilizá-la durante um ritual? Faça o contrato com seu intento bem detalhado. Separe as velas amarelas, o copo d'água, o bolo com laranja. Faça um banimento rápido. Chame a Ronda 8 vezes pelo número do seu mantra. Rê redetú roguinê. Fale para ela, em voz alta, o que está escrito no seu contrato. Deixe as velas queimarem. Deixe o incenso queimar. Após o ritual, faça o banimento final. Fale para ela, em voz alta, o que está escrito no seu mantra.